Polícia de Massachusetts prende brasileiro que era procurado no nosso país por agressão. Consulado itinerante vai acontecer no sul da Flórida e fornecer serviços diplomáticos à nossa comunidade. Executivos brasileiros ganham semana de imersão na Universidade de Tecnologia de Massachusetts. E se você sonha com a casa própria, a gente te mostra uma tendência que surgiu aqui nos Estados Unidos e que vem se destacando como uma alternativa barata e viável. Boas, bonitas e baratas, essas casas podem ser a solução para o problema de muitas pessoas, mas elas ainda estão sujeitas a regulamentações e autorizações de zoneamento. Olá, Jornal Américas no Ar está começando. Um brasileiro de 31 anos foi preso pela polícia de imigração no estado de Massachusetts. Ele estava aqui nos Estados Unidos de forma ilegal e é foragido da justiça lá do Brasil. A polícia divulgou essa imagem de Denefer Ferreira Pires, de 31 anos, no momento em que ele foi preso. O brasileiro foi detido em Framingham, Massachusetts, onde estava vivendo, segundo as autoridades, de forma ilegal, sem autorização para estar nos Estados Unidos. Segundo o setor norte-americano de imigração, Denefer cruzou a fronteira com o México para fugir de uma condenação no Brasil por roubo. Ele entrou aqui no país por Tecate, na Califórnia, em setembro de 2021. Na época, pediu asilo, mas não compareceu à corte para acompanhar o processo. Desde então, estava foragido. Mas, em setembro deste ano, ele foi acusado na justiça de Massachusetts por duas agressões com uso de arma. Assim, a polícia de imigração localizou o brasileiro e foi atrás dele, reivindicou o caso a um juiz local e assumiu custódia do brasileiro. Agora, Denefer seguirá em uma prisão do ICE enquanto aguarda a data da sua deportação. No Brasil, ele será entregue à polícia que o encaminhará à prisão para que ele cumpra a pena pelo crime que havia sido condenado antes de fugir aqui para os Estados Unidos. O empresário conhecido da nossa comunidade e dono de negócios em New Jersey foi preso no Brasil. Ele enfrenta acusações de golpes milionários e cheques sem fundo. O brasileiro nega os crimes e alega crise financeira nos negócios. Wendel Fernandes Correia foi preso em Minas Gerais sob acusação de golpe milionário e cheques sem fundos contra produtores rurais na região. Nos Estados Unidos, o brasileiro também enfrenta acusações financeiras de fraude. Os advogados de Wendel, que é dono de negócios em New Jersey nos Estados Unidos e fazendas no Brasil, negam os crimes. Eles alegam que as empresas do brasileiro enfrentam problemas financeiros desde 2018 por crise econômica e que já entraram com processo de recuperação judicial para saudar as dívidas. Todos os credores foram notificados. As polícias dos dois países estão investigando os negócios do brasileiro. Na Carolina do Norte, a polícia está procurando por uma brasileira que está desaparecida desde o dia 5 de novembro. Amigos e familiares informaram as autoridades que a brasileira estava enfrentando problemas no casamento com brigas constantes com o marido, que é norte-americano. Os agentes estão buscando por qualquer informação que leve até o paradeiro de Márcia Rico. A brasileira tem 80 anos e está sumida há duas semanas. Amigos disseram às autoridades que o marido Steve Olsen estavam brigando muito e que em várias ocasiões a polícia chegou a ser chamada até o endereço por conta de desentendimentos violentos entre o casal. Márcia e Steve estão casados há nove anos. As autoridades estão agora questionando o marido por informações. Por enquanto, não há pistas do que aconteceu com a brasileira. Márcia é natural de São Paulo. Ela chegou a viver 15 anos em Danbury, Connecticut, antes de se mudar com Steve para La Grande, na Carolina do Norte. Qualquer nova pista, a polícia da Carolina do Norte pede para ser informada. Agora, um recado importante para os brasileiros que moram em Deerfield Beach, na Flórida. O Consulado Geral do Brasil em Miami vai realizar uma missão itinerante nessa região. O atendimento à nossa comunidade vai acontecer no dia 6 de dezembro, uma sexta-feira, das 10 da manhã até as 5 da tarde. E vai oferecer mais de 15 tipos de assistências que vão desde passaportes, atestados, até autorização de viagem para menores, CPF, registro de nascimento, certidões e muito mais. Mas lembre-se, é preciso fazer um agendamento online primeiro para garantir a sua vaga. Quem chegar lá sem hora marcada, os agentes consulares não vão atender. Então, para garantir seu atendimento nesta jornada itinerante, basta acessar o site e consular e marcar o horário. As vagas são limitadas, por isso o ideal é fazer a sua inscrição o quanto antes. A ideia do mutirão é atender os brasileiros que não possuem tempo durante a semana para ir até Miami e realizar os serviços diplomáticos. Então, relembrando, o atendimento será em Deerfield Beach no dia 6 de dezembro, no endereço que aparece na sua tela agora. O Consulado Geral do Brasil, Miami, convida para mais uma jornada itinerante em Broward. Só este ano foram nove jornadas com mais de mil atendimentos à nossa comunidade. Faça o seu agendamento pelo E-Consular e não perca mais essa oportunidade. Esperamos você lá. Depois do intervalo, você vai ver que jovens cientistas brasileiros formam um grupo de pesquisas e entram para a comunidade conhecida pela sigla PUB. E mais, tem encontro bilateral dos presidentes Biden e Lula no Rio de Janeiro e um anúncio de parcerias. Américas no ar. Oferecimento. Re-Jub Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. Encio, eu sei que está no intervalo, mas presta atenção aqui na gente. É que a Evelyn e eu, a gente tem um recado importante para te dar. Já passou da hora de você se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho e dá aquele like. A gente agradece. Jovem cientistas brasileiros se uniram e formaram um novo grupo de estudos e pesquisas na Filadélfia. A comunidade científica jovem brasileira, conhecida pela sigla PUB, existe em várias cidades dos Estados Unidos, como Boston, Nova York e agora ganhou mais esse local. Jovem filhante. Em um clima descontraído e animado, a Sala do Centro para a América Latina e Estudos Latinos da Universidade da Pensilvânia foi usada para a reinauguração do grupo brasileiro, que contou com a participação e o discurso do cônsul-geral do Brasil e Nova York, a Downing Sena Ganen. Mais de 200 bilhões de dólares investindo no Brasil. A partir de agora, os pesquisadores irão se reunir com o intuito de estabelecer conexões, promover um diálogo multidisciplinar e também divulgar projetos e ações da comunidade acadêmica brasileira nos Estados Unidos. Esse evento foi de grande importância para a comunidade brasileira, pois reunimos pesquisadores de todos os níveis, estudantes, professores, alunos de graduação e pós-graduação, para discutir os avanços em que esses pesquisadores têm trabalhado aqui nos Estados Unidos. O encontro foi uma ótima oportunidade para trocar experiências, expandir a rede de contatos e fortalecer a presença da ciência brasileira no cenário internacional. Ter a presença do embaixador junto com o cônsul, conversando com pesquisadores de áreas tão diferentes, nos permitiu ter uma troca muito rica sobre o impacto dos pesquisadores brasileiros aqui na cidade e o potencial que esses pesquisadores têm. Além disso, conversamos sobre as demandas desses pesquisadores e como que essa comunidade poderia se ajudar aqui. Então, eu espero que, para o futuro, o PubFile possa crescer cada vez mais e se fortalecer, como uma rede de apoio para brasileiros aqui. A comunidade de jovens pesquisadores universitários brasileiros, conhecida pela sigla Pub, existe em várias cidades dos Estados Unidos, como Boston, Miami, Nova York e San Diego. É a maior rede desse tipo fora do nosso país. Os núcleos promovem eventos e palestras em português que são gratuitos. Entre os projetos do PubFile para 2025 está a ampliação dessa rede para outras universidades da Pensilvânia, um estudo para ouvir e detectar as necessidades da comunidade brasileira local e a criação de novas oportunidades para os cientistas. Em Nova York, compareceu hoje à corte o homem acusado de atacar pessoas nas ruas de Manhattan com uma faca. A polícia disse que o agressor escolhia as vítimas de forma aleatória e atacava sem motivos. Ramon Vieira, de 51 anos de idade, é hispânico e morador em situação de rua. Ele compareceu ao tribunal, onde foi acusado de três assassinatos em primeiro grau. As vítimas, dois homens e uma mulher com idades entre 30 e 60 anos, foram atacados em diferentes locais de Manhattan e esfaqueados inúmeras vezes. A polícia encontrou duas facas de cozinha com o agressor que condizem com os crimes. Ramon tem problemas mentais. Ele tem oito passagens pela polícia. Os investigadores querem descobrir por que ele estava nas ruas com histórico de violência e de comportamento suspeito. No Rio de Janeiro, hoje foi o último dia do encontro do G20 e o último dia da liderança do Brasil frente ao grupo. O presidente Lula teve uma série de encontros bilaterais, incluindo com o presidente norte-americano Joe Biden. Os dois líderes falaram da relação estratégica Brasil-Estados Unidos sobre desenvolvimento sustentável e sobre políticas climáticas. Biden reafirmou apoio ao combate à fome e à pobreza. O líder americano apoiou ainda a inclusão digital e anunciou financiamento com expansão da rede de fibra ótica no Brasil. Os dois líderes anunciaram também uma parceria para a transição energética que vai acelerar a implantação de energia limpa, descarbonização industrial e expansão do desenvolvimento da cadeia de suprimentos de energia. No final, Biden agradeceu Lula pelo convite histórico para conhecer a Amazônia e pelo sucesso do evento no Rio de Janeiro. Hoje, a liderança do G20 passou para o comando rotativo da África do Sul. O evento terminou com a consideração internacional de sucesso para o Brasil. Os líderes mundiais assinaram um documento de 24 páginas que apontou várias metas com o futuro sustentável, justo, de combate às mudanças climáticas e aliança contra a fome e a pobreza. Uma nova foto dos chefes de Estado foi tirada hoje com a presença do presidente americano Joe Biden. Ontem, ele chegou atrasado e ficou de fora dessa foto oficial. No Oriente Médio, trégua à vista entre Israel e Hezbollah. Os dois lados do confronto sinalizaram a favor de um acordo e avançaram nas negociações. O repórter Matias Brotero tem as informações para a gente. O enviado especial dos Estados Unidos está otimista em relação a um cessar-fogo entre Israel e Hezbollah. Após um encontro com autoridades em Beirute, Amos Rothstein disse que a trégua parece estar prestes a ser alcançada. Hoje, ao menos cinco pessoas ficaram feridas em Israel durante ataques com foguetes do grupo terrorista Hezbollah, lançados em direção ao norte e à região central de Israel. As forças de defesa israelenses informaram hoje que duas bases das Forças de Paz das Nações Unidas, no sul do Líbano, foram atingidas por foguetes do Hezbollah. Também nesta terça-feira, o exército israelense encontrou estoques de armas fabricadas pela Rússia, de acordo com uma reportagem do jornal americano The Wall Street Journal. Parte do arsenal teria vindo de estoques na Síria. Hoje, o primeiro-ministro de Israel visitou o corredor de Netsarim, que atravessa a faixa de Gaza. Benjamin Netanyahu afirmou que o Hamas não controlará o território e ofereceu uma recompensa de quase 29 milhões de reais para qualquer pessoa que entregar um refém. Matias Brotero, de Tel Aviv, para o Américas no Ar. A seguir, executivos brasileiros ganham semana de imersão sobre mercado norte-americano em a Universidade de Massachusetts. E mais, começa amanhã o Congresso de ONG brasileira, que vai falar sobre tráfico humano, violência doméstica e abuso sexual em Orlando. Empresários, gestores e investidores brasileiros tiveram uma semana dedicada a entender o mercado norte-americano, como crescer e como se estabelecer no país. O programa de educação executiva foi aplicado na Universidade de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, com apoio do SEBRAE e de instituições brasileiras. A Giovanna Lucatelli tem as informações para a gente. Durante toda a semana, empresários brasileiros e gestores de instituições participaram do programa de educação executiva no Massachusetts Institute of Technology, MIT. O grupo de 35 lideranças empresariais passaram as manhãs dedicadas ao Industrial Liaison Program do MIT, um programa voltado para executivos do mundo todo, com o objetivo de ampliar a visão dos desafios do futuro no mundo dos negócios. O diretor do programa do MIT, o brasileiro Yuri Ramos, destacou a importância da integração com os empresários brasileiros. A participação de empresários nesse programa conosco no MIT, Universidade Super Referência em Ciência, Inovação e Tecnologia, é que, com essa interação com os nossos pensadores, com os nossos cientistas e engenheiros, os líderes brasileiros levando esse conhecimento para casa e aplicando corretamente, de forma apropriada, a chance de resultados imediatos é muito grande. A ação faz parte do programa de educação executiva global realizado pelo Instituto Elvaldo Lodi, o IEL, e co-realizado pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. Porque eu acho que a gente volta a repensar a indústria brasileira, em especial, no nosso caso, enquanto o SEBRAE é amigo pequeno à indústria, para que volte a se reposicionar em mercados antes difíceis. A programação incluiu ainda sessões temáticas, como alguns dos mais prestigiados professores do MIT, Harvard e outras importantes universidades de Boston, visitas técnicas a grandes instituições do ecossistema de inovação com destaque mundial, além de eventos de networking. Somente neste ano, cerca de 80 pessoas participaram. É sair daqui com um plano claro para implementar suas ideias ou transformar os seus negócios, as suas instituições. Os participantes também estiveram no Consulado do Brasil, em Boston, onde foi abordado o papel do consulado no fortalecimento da classe empresarial e industrial brasileira nos Estados Unidos. Isso mostra como os empresários brasileiros, na verdade, se preparam cada vez mais para se confrontar aos grandes desafios que vêm por aí nesse mundo globalizado. Para os participantes, uma experiência única. Acho que é fundamental para que a gente forme uma nova geração, principalmente na indústria, porque nós estamos aqui representando a indústria brasileira, e que a gente possa realmente ser o início, fomentar o início de um novo tempo, de uma liderança mais madura, mais voltada e preparada para inovar, já que nós temos grandes oportunidades no nosso país. Mandando de assunto, depois da pandemia de Covid-19, todo mundo passou a se perguntar o que era melhor, trabalhar longos períodos sentado ou em pé em frente a uma mesa. Pois é, até pouco tempo essa resposta era fácil, mas agora um novo estudo complicou tudo. Os médicos dizem que tanto faz. Os dois jeitos, em pé ou sentado, fazem mal à saúde. E agora? Os estudiosos descobriram que a permanência prolongada à frente de uma mesa pode afetar a saúde negativamente de qualquer maneira. Ficar sentado ou ficar em pé pode provocar obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e outros problemas de saúde. Os cientistas descobriram ainda que a circulação no corpo, varizes, tonturas e vertigens acontecem de qualquer forma. O problema é a permanência prolongada na mesma posição. 83 mil pessoas participaram desse estudo e os resultados surpreenderam voluntários e até os estudiosos. A pesquisa indicou que a tendência moderna de mesas verticais para combater tempo excessivo sentado não funciona para nada. Os investigadores dizem que a chave para manter o corpo e a mente saudável é se movimentar e praticar exercícios. Interromper longos períodos em qualquer posição. Eles sugerem que a cada 30 minutos as pessoas façam caminhadas curtas, alongamentos e até exercícios rápidos e leves mesmo que seja dentro do trabalho. E a partir de amanhã vai começar em Orlando o primeiro Congresso Internacional de Combate ao Tráfico Humano, Violência Doméstica e também Abuso Sexual. O evento é organizado pela Fundação Hope and Justice e vai contar com a participação da comunidade brasileira, celebridades e autoridades nesse assunto. Atriz, empresária e ativista pelos direitos da mulher, Luisa Brunet é uma das palestrantes do Human Acts, o primeiro Congresso Internacional realizado pela Fundação Hope and Justice, que vai reunir em Orlando especialistas no combate ao tráfico humano, violência doméstica e abuso sexual infantil. O primeiro Congresso Internacional, que tem os três pilares que mais precisa se falar, visibilizar e levar informação para as mulheres, principalmente mulheres como eu, que foi vítima. A criadora da Fundação Hope and Justice, que é a Ana Alves Lázaro, foi também uma sobrevivente de tráfico de pessoas e decidiu, então, mudar a sua vida. A gente encontra o propósito de vida e a gente tem que abraçar essa causa. Eu acho que o planeta precisa abraçar essa causa, porque os problemas de violência contra as mulheres, a violência sexual infantil e as outras violências que normalmente acontecem, ela acaba chegando nas mulheres do mundo inteiro. Então, assim, é uma questão global que precisa ser vista desse tamanho que ela é. Então, é muito importante que a gente se coloque como sociedade civil, como mãe, como mulher e como vítima também, para levar a informação para as mulheres, para se reconhecerem como vítimas e buscar a justiça. Essa problemática, além dela ser universal, ela não pode ser tratada de forma separada, somente tráfico humano, somente violência doméstica ou somente abuso e exploração sexual infantil. Uma vez que, na prática, esses crimes se conectam de alguma maneira. A jornalista Vanessa Campos veio da Itália para participar do evento. Junto com Luísa, ela vai compartilhar a experiência e superação da violência doméstica que sofreu. Eu sofri violência, eu sou sobrevivente, sofri violência sexual, sofri violência psicológica. Eu, há um ano e meio atrás, eu quase fui vítima de feminicídio. Então, depois que eu conheci a Luísa Brunet, que ela me deu muita força para mim, a Luísa foi um exemplo até hoje, para poder dar o meu testemunho e para poder começar uma luta contra a violência às mulheres. Mas o objetivo de tudo isso é a conscientização. De acordo com a OMS, a violência doméstica é considerada um problema de saúde pública crescente no mundo, principalmente aqui nos Estados Unidos, onde as maiores vítimas são os imigrantes. Só em 2022, no território norte-americano, foram registrados mais de 950 casos de agressão cometidos, na maioria das vezes, pelos próprios parceiros. O congresso Humanex acontece de 20 a 22 de novembro, no Rawlings College, em Orlando, Flórida. Mais de 30 palestrantes vão participar durante os três dias de congresso, entre eles, a americana Corrine Devaney, produtora do filme City of Dreams. A gente precisa levar informação, porque muita gente não acredita que isso existe ainda e não entende que o tamanho desse problema é um problema que afeta o Brasil e o mundo e a economia também. E parafraseando aqui o Edmund Burke, eu quero dizer que para que um mau triunfe, basta que os bons não façam nada. Então eu quero convidar os bons dessas cidades, os bons empresários, as boas pessoas que estejam apoiando esse evento, que estejam apoiando a nossa fundação e que participem, porque essa causa não é só minha, não é só nossa, é sua também. No próximo bloco você vai ver que as casas pré-fabricadas estão surgindo com força total nos Estados Unidos e podem ser uma alternativa barata para o sonho da casa própria. E olha só que boa notícia, gente, após uma forte era digital, com gente mais interessada nas redes sociais, vídeos, os livros agora parecem ter dado a volta por cima e estão recuperando a preferência das pessoas. As livrarias norte-americanas anunciaram que estão expandindo aqui no país. A maior livraria de varejo dos Estados Unidos acaba de retomar uma importante e histórica loja em Washington, D.C. após desocupar o prédio há mais de uma década. E o retorno à capital do país é apenas uma das mais de 60 novas lojas que a empresa abrirá ainda neste ano. A notícia surpreendeu o mercado, enquanto muitos varejistas, especialmente aqueles com lojas físicas, têm lutado para competir com as compras online. Analistas dizem que essa nova onda está acontecendo porque a Bookseller renova seu modelo de negócios, priorizando as preferências dos clientes em cada comunidade, em vez de ter uma abordagem única para todos. E junto com isso, há uma onda de pessoas optando pelo Slow Life, um movimento com cada vez menos conexão com a internet. Hora da nossa previsão do tempo. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte aqui do país. A gente começa por Boston, que tem tempo encoberto com mínima de 46, máxima de 55. Em Washington, Norfolk e Charlotte, a gente tem chuva ao longo do dia. Atlanta, sol entre nuvens. Já na Flórida, a gente tem um pouquinho de tudo, gente. Chuva, sol, a maioria da região aí vai ter pancadas de chuva ao longo do dia com máxima de 83. New Orleans, sol entre nuvens. Houston, sol vai brilhar forte com máxima de 71. Brownsville e San Antônio, o mesmo cenário, em San Antônio, máxima de 70 graus. El Passo, a máxima de 64, mínima de 39. Albuquerque, o sol vai brilhar forte, mas olha, a temperatura máxima de 53, vai estar um clima ameno nessa região aí. Phoenix, sol brilhando forte com máxima de 77. Las Vegas, tempo encoberto. Los Angeles, sol brilhando forte. Em São Francisco, a gente tem chuva ao longo do dia com mínima de 56, máxima de 59. E olha, para encerrar o jornal, se você está querendo comprar uma casa própria e estadiando esse sonho por causa dos preços altos, então essa notícia aqui é para você. Um estudo apontou que as casas pré-fabricadas estão surgindo com força total aqui no país por serem uma alternativa viável e barata. Alguns modelos estão custando menos de 30 mil dólares. A gente preparou uma reportagem especial para vocês sobre esse assunto, olha só. Para 94% das pessoas nos Estados Unidos, a casa própria é parte fundamental do sonho americano. Nesta mesma pesquisa, conduzida pela Lombard Homes, 70% dos entrevistados disseram ainda que sua preferência seria construir um imóvel novo e que uma cozinha e um quintal bem grande eram os principais requisitos dos participantes. Mas na atual conjuntura econômica da sociedade, querer não é poder. De acordo com dados da Associação Nacional de Construtores, 49% dos americanos não têm condições de arcar com investimento de 250 mil dólares ou mais. Para driblar essa crise, muita gente está buscando soluções criativas e acessíveis na internet. Até setembro deste ano, foram mais de 77 mil casas modulares vendidas apenas em 2024, o que significa um salto de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Esses imóveis prontos, nada convencionais, são uma alternativa barata para quem quer viver o sonho da casa própria. O negócio está tão aquecido que até a Amazon já disponibiliza alguns modelos por menos de 30 mil dólares em seu marketplace. Boas, bonitas e baratas, essas casas podem ser a solução para o problema de muitas pessoas, mas elas ainda estão sujeitas a regulamentações e autorizações de zoneamento. Enfrentar a burocracia, porém, é a única alternativa para quem está investindo no primeiro imóvel. Isso foi sinceramente uma bênção para a gente, porque sem essa casa modular como uma opção, eu não sei onde estaríamos, diz esta compradora que conquistou sua primeira casa. Fica aí a dica, então, para vocês. Bom, o Jornal Américas Noir termina agora. Você segue com mais um capítulo da novela O Rico e Lázaro e a gente espera vocês na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O Rico e Lázaro e a gente espera vocês no primeiro.